Quem ama de verdade Bebe, liga e chora Fizemos tantos planos, mas uma noite dessa resolveu sair Chamou suas amigas pra se divertir Pra não se preocupar que não voltava tarde Lá toda manhã, não ligou e nem mandou mensagem Acho que eu não mereço tanta sacanagem Quando bebe não lembra de mim E nem sente saudade Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer que quando bebe lembra Que entre um golo e outro já não se controla Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Fizemos tantos planos, mas uma noite dessa resolveu sair Chamou suas amigas pra se divertir Sem se preocupar que chegava tarde Lá toda manhã, não ligou e nem mandou mensagem Acho que eu não mereço tanta sacanagem Quando bebe não lembra de mim E nem sente saudade Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer que quando bebe lembra Entre um gole e outro já não se controla Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer que quando bebe lembra Entre um gole e outro já não se controla Quem ama de verdade quando bebe liga e chora